Ministério do Turismo, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Claro apresentam Programação Anual Teatro Claro, Exposição, Olhares. Há um quadro com um flyer com textos e a foto de Cláudia Góes, mulher branca, loira de cabelos longos. No foyer do Teatro Claro, ao fundo à esquerda há um piano de cauda e à direita há uma cadeira de barbear. Uma intérprete de Libras está no canto inferior direito. Sou Cláudia Góes, artista plástica, formada na Facente, Faculdade Centro Educacional de Niterói. Meu trabalho é um trabalho bem atlético, né? E como a maioria dos artistas são meio que irresponsáveis e eu brinco, eu falo que eu tenho tipe-teca. Eu tenho um artista e tenho uma empresária, que tudo sou eu. E eu sempre determinei para mim o tema e eu falo, vou fazer uma exposição, o tema é esse, vão ser 20 pontos de trabalho nessa média. Sendo, produzo, montam a exposição. Há diversos quadros nas paredes de tijolinhos à vista do Teatro Claro. Há três quadros com o rosto de mulheres somente com olhos. Três delas estão com lenços cobrindo a cabeça careca. A outra tem os cabelos claros, lisos e longos. Há três quadros, dois com pessoas indígenas entre folhagens e outro com pessoas com o rosto somente com olhos e parte do nariz. Na realidade, eu falo de mim, mas eu falo assim, apreciando também o que eu faço. Porque depois que o artista faz uma obra, aquilo já não te pertence mais, você vira admirador da obra. E eu tenho um compromisso muito grande com a minha arte, para trabalhar arte, sempre arte, a minha proposta é arte social. Porque eu falo que Deus dá o dom, mas Ele dá o dom, mas Ele cobra. Ele não te deu à toa. Você tem que compartilhar, você tem que transformar a vida das pessoas. Quadro do rosto de uma pessoa indígena encoberto por madeiras, folhas e troncos de árvore. Eu sempre trabalhei com temas. E aqui na exposição, no Claro Rio, eu tenho três temas que eu abordei. Que é o tema Bem Brasil, que é a brasilidade. Eu represento ali os índios, ordem e progresso, a flora, a fauna. Um outro tema que eu abordei foi a pandemia. E engraçado, porque se as pessoas que estão aí, que estão olhando as obras nesse momento, eles vão entender que as pessoas estão de máscara, mas eles não estão de máscara. Há muitos anos que eu estudei para desenhar, desenhar realismo. E eu já eliminei a boca dos meus quadros há alguns anos. Porque, inclusive, eu não gosto nem de dar nome às obras. Eu só jogo tema. Porque quando você dá um nome a uma obra, você limita as pessoas. E, tipo assim, depois daquela obra, a interpretação é pessoal. Então ela não precisa nem falar nada. Ela tem que se valer por ela mesma. E um nariz, uma boca, eu acho que limita muito aquela identidade. Então o que eu conservo é o olhar. E essa exposição aqui no teatro tem como nome a exposição Olhares. Os olhares da obra e de quem assiste a obra, de quem interpreta a obra. Tem uma outra série que está aqui também representada, que são as mulheres. As mulheres são retratadas aqui com as suas vestimentas. E são vestimentas autorais. Se vocês observarem, elas usam o processo, a maioria de mulagem, né? Que é o tecido, a armação, toda uma criatividade de nó, né? E que, na realidade, fica uma coisa muito característica da personalidade daquela pessoa impressa ali no tecido, na maquiagem. À esquerda, quadro com o rosto de uma pessoa jovem que usa uma capa marrom com capuz. A minha técnica utilizada ali, eu utilizei acrílico sobre tela, né? Sobre tecido, em todas as obras. Uso pincel, uso espátula e cores bem diferenciadas. E aplico muito essa questão do realismo. Quadro com o Cristo Redentor sobre um morro íngreme e uma imensa lua branca e o morro do Pão de Açúcar à esquerda. Logos e vídeos de diversos espetáculos e teatros. Circo, teatro, espetáculos, arte, entretenimento, emoção, alegria e muita felicidade. Queremos mais diversão, mais sustentabilidade, mais informação, mais educação e mais cultura. Somos Brain Mais. Uma pessoa destaca a parte de um ingresso e o entrega para uma mulher. Cena do espetáculo 60 Doc Musical. Cena com as frenéticas. Elas saem de uma grande caixa de som. Baby do Brasil dança de ré chacoalhando os ombros. Cenas do espetáculo 70 Doc Musical com cantores dançarinos. Wanderleia canta e dança, mexendo as mãos com delicadeza. Gilberto Gil, sentado em uma cadeira, canta e toca um violão no palco do Teatro Claro. Lenine canta à frente de um microfone. A turma da Mônica está no palco. Artistas em um circo. Chapéu Branco com o nome Ópera do Malandro. Ministério do Turismo, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e Claro apresentam Programação Anual Teatro Claro. Exposição Olhares. Realização, Lei de Incentivo à Cultura, Brain Mais e Delgado Produções. Apoio. Rede DOR São Luís. Oton. Itapemirim. Juliana Flores. SOS Serviços Globais. Apoio. Logos de diversas empresas. Mídia Oficial. Mídia Banco 24 Horas. OnBus Digital. Indo mais longe com você. Produção. Prisma. Patrocínio. Claro. LLC. Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado do Rio de Janeiro.